Hoje estamos aqui para filmar mais uma casa abandonada aí para vocês que eu encontrei aqui na região norte do Paraná. Logo ali embaixo tem uma casinha ali, vamos chegar ali para filmar. Do lado dela tem outra construção ali bem pequena, não sei direito o que pode ser. Mas a gente está chegando aqui no local e a gente vai filmar para vocês esse local. Local abandonado. A gente vê que o mato não está tão alto. Estamos chegando ali na casa. Olha lá, nosso amigo Baiano, o arrancador de toco, já chegou ali no local. Olha só que casa bonita. O Baiano está abrindo ali. Vai pegar o farolete, Baiano? Sim. Pega o farolete aí que eu vou entrar nessa casa aqui e vou mostrar para o pessoal. De cara a gente já vê muito lixo. Realmente para entrar nesses locais assim dá um pouco de medo. Empresta o farolete aí, Baiano. Deixa eu... Ei, Baiano, você é muito corajoso, hein, Baiano. Rapaz do céu, que local é esse, Baiano? Muito lixo no chão. Quer ver? Baiano, eu vou ligar a outra iluminação. Só um minutinho. É isso aí, amigos. Liguei a iluminação aqui da minha câmera. Agora sim. Agora estava bem escuro. Agora com essa iluminação aqui dá para a gente mostrar direitinho aqui para vocês o local. Muita sujeira. Realmente é um local que dá um pouco de medo. Olha só aqui. Alguns produtos, uma canequinha ali. Olhadinha aqui no outro cômodo. Que local interessante, meus amigos. Olha só. Um fogãozinho bem antigo. Aqui um fogão caipira, fogão a lenha com forno. Muito interessante. Realmente um vídeo desse aqui merece aí o like de vocês. Um comentário bem legal aí embaixo. E compartilhe também o vídeo. Esse aqui é o banheiro. Lembrando vocês que o local é bem escuro. Ó, desliguei a iluminação da câmera. Olha só. Você não enxerga nada. Agora eu vou ligar a iluminação da câmera. Aí a gente enxerga, ó. Roupas. Isso aqui é tipo uma dispensa. Dá até medo de encostar nesses locais, ó. Sapatão velho. Outro sapatão aqui. Uma bota de borracha ali. Tênis, mais sapatão. Cupinzeiro. Cupinzeiro. Mais um cômodo aqui. Local muito escuro. Tem que entrar com cuidado. Mais um fogãozinho aqui, antigo. Deixa eu mostrar a parte de fora aqui da casa. Pra vocês, meus amigos telespectadores aí da TV Pardal. Aqui um tanque. Uma caixa ali. Aqui a gente vê um poço. O baiano, nem sei pra onde que ele tá. O baiano tá ali. Um lugar desse é bom pra morar, hein, Tim? E daí, baiano? Um lugar desse é bom pra morar, hein? Bom? Tem que tiver uma moto, um carrinho pra morar. Tem que tiver um cachorro-bal. Um cachorro-bal, né? É muito bom ver pertinho da cidade, hein, Kim? O que você acha? É, realmente é um local legal. Olha só, frutas, ó. Um cacho de banana aqui. Vejam só essa lateral aqui da casa. Logo ali na frente tem outra casinha ali, ó. Parece que tá caindo. Vamos dar uma olhadinha nela também. Ó, gente, isso aqui é um banquinho, ó. De tirar leite. De tirar leite, ó. Que interessante, ó. É um local bastante sujo. Perigoso ter cobras. Um buraco aqui. Isso aqui é um... Igual... Isso aqui é uma tuia, né? Um bionguinho, igual o baiano falou aqui. É uma tulha. Bom, essa é mais uma reportagem aí pra vocês. Mais uma casa abandonada que a gente encontrou aí. Eu vou entrar novamente aqui nesse quarto aqui pra me mostrar aquela mala que eu vi. Eu saí um pouco rápido aqui porque eu achei que o baiano tinha ido embora e me largado pra trás. Eu vou entrar aqui de novo pra mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês o que tem dentro dessa mala aqui, ó. Tá aqui um acuchuado velho. Muitas baratas. Vejam, meus amigos. Um cobertor. Boné. Um quadro. Outro boné aqui. Olha só o que que eu achei aqui, gente, ó. Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é um pinico. O pessoal usava isso aqui antigamente. Isso aqui ficava enfiado debaixo da cama. E aí, por não ter banheiro dentro de casa, aí o pessoal urinava aqui durante a noite. Muitos produtos, coisas antigas nessa casa. Uma casa bem interessante. Uma casa bem interessante. Muito legal mesmo. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês compartilhem aí o vídeo. Inscreva-se aí, você que não é inscrito. Preciso muito da colaboração de vocês para que o canal cresça. Isso aqui é um escovão. Escovão antigo. Todo lugar que eu olho aqui tem boné. O cara que morava aqui gostava de usar um boné, hein? Deixa eu dar uma detalhada aqui. Ó, aquela mesinha. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, muito cuidado. Ó, como eu disse para vocês, isso aqui é um breu, ó. Aí, ó, eu tampo, eu desligo a iluminação da minha câmera. Vocês não enxergam nada, ó. Agora eu vou ligar a iluminação. Vem só para vocês verem. Estamos num local totalmente escuro. Vamos abrir aqui. Ó, que interessante. Isso. Aí, ó. A janela. A vista. Pé de banana. É. Cordinha, cordinha, tem cordinha. Ô, Baiano, fecha a janela aí para nós, Baiano. O Baiano vai fechar a janela. Isso aí. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aí de casas abandonadas para vocês. O meu muito obrigado a todos que assistem os nossos vídeos. Mais uma vez, eu peço a você que não é inscrito, que se inscreva. É muito importante para que o canal possa crescer. O Baiano está fechando a porta ali para a gente encerrar. E partir para mais uma filmagem. Essa TV Pardal está liderando a audiência. Já está marcando presença até internacional. O seu hipótipo está atravessando fronteiras. Não está de brincadeira. Essa TV Pardal. O seu hipótipo está atravessando fronteiras. Não está de brincadeira. Essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais